Amor à vida é uma novela que vai contar como é viver e amar numa grande metrópole como São Paulo. Amor ao poder, amor ao corpo, amor ao sucesso, amor a tudo, amor ao nada. Amor à vida é uma novela que vai passar uma mensagem de amor e de esperança para a sua vida. Como você pode ser mais feliz? Amor à vida, encontros e desencontros dos personagens. Amor à vida vai levar para você uma mensagem de amor e de esperança. Amor à vida vai fazer um laço de amor bem bonito com a sua vida. Amor à vida é uma novela que mostra os encontros e desencontros das pessoas na arte, na dança, no teatro, na cultura, na música. Amor à vida é o que todos devem se preocupar. Mas não. Hoje, na atual sociedade, as pessoas estão preocupadas com a danância, com o poder, com o desequilíbrio social. Amor ao ego, amor ao nada. Não estão preocupadas com o amor à vida. Amor à vida é uma novela que mostra os encontros e desencontros entre os seres humanos. Amor à vida é uma novela que vai levar para você uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de filosofia, como você pode amar mais a vida e ter mais encontros, sim, encontros com a felicidade, encontros com a religiosidade, Encontro com o Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, está entrando no ar a minha novela de autoria de Leda Prado e Vando. Amor à vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aqui comigo. Aqui comigo.